Das imponentes falésias, a simples casinha de fé, os tesouros da rábida, uma joia dos tempos do domínio árabe, embaixo do oceano, um parque, um refúgio e tanto para a vida marinha, a costa azul portuguesa, paraísos escondidos, essa rota à beira-mar é coisa de filme. Sexta, no Globo Repórter.